Deputado Marçal Filho, PMDB, do Mato Grosso do Sul. Deputado Fábio Trad, eu vim preparado para falar justamente sobre esse assunto e tinha dúvidas da fala de V. Exª se ia convergir com a mim ou não, por V. Exª ser um grande jurista e foi um grupo de juristas que elaborou esse anteprojeto. Mas estou no mesmo caminho de V. Exª. É um absurdo isso. É um anteprojeto na contramão do que nós queremos. Nós queremos livrar os dependentes químicos, nós queremos que o governo federal invista mais no sentido de ajudar essas pessoas a sair do vício das drogas, nós queremos penas mais fortes para os traficantes. Aí vem uma comissão de juristas respeitáveis, mas totalmente contrária àquilo que eu particularmente penso. Eu acho que isso é um incentivo ao uso de drogas. E lá tem um agravante ainda. Qualquer tipo de droga, não há quantidade limitada e a pessoa pode estocar por cinco dias. Pode estocar como se fosse um alimento. Não, vai chover muito, vai fazer muito frio, então vamos ficar. Às vezes o comércio vai fechar, o comércio de drogas, então a gente pode ficar com cinco dias com a droga em casa. É um absurdo isso. É um absurdo.